Quer saber como eu comecei a ganhar dinheiro com costura? Vem comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudinho, vou te falar de um nicho maravilhoso que é perfeito para ganhar dinheiro fácil e rápido com costura. Eu comecei a costurar como terapia. Eu tive uma grande perda e precisava de uma atividade que fosse terapêutica para me ajudar. Então me lembrei da costura. Comecei a costurar e foi ótimo. Eu me recuperei de uma depressão profunda através da costura, mas eu vi que essa atividade era vantajosa. Não só como terapia, mas vi que ela é ótima para ganhar dinheiro. Então eu decidi que iria montar um negócio de costura. Eu queria ganhar dinheiro, queria ter a minha independência financeira. Pensei em fazer roupas sob medidas, mas ainda não tinha segurança para pegar um tecido do cliente e cortar. Então eu decidi que iria começar fazendo conserto de roupas e foi a melhor decisão. Comecei fazendo para os parentes. Depois vieram os amigos dos meus parentes e assim veio o amigo do amigo. De repente eu tinha uma clientela enorme e já estava ganhando meu próprio dinheiro e já comprando as minhas máquinas e arrumando meu espaço para costurar. Porque eu comecei na mesa da minha cozinha. E eu vi que consertar roupas é um ótimo negócio, porque todo mundo tem uma roupa para consertar. Tem uma calça que está precisando de uma barra, é uma blusa que descosturou, é um vestido que está folgado, é uma calça que está apertada. Então todo mundo tem uma peça que precisa fazer algum tipo de conserto. Mas eu não fiquei por aí. Depois eu comecei a fazer roupas sob medidas, ganhei segurança fazendo conserto e fui evoluindo e crescendo cada dia a mais até o dia que eu descobri que eu tinha didática para ensinar a arte da modelagem e corte e costura. E então comecei a minha escola presencial. Depois de um tempo eu cresci muito no online e decidi ficar só no online, nas redes sociais e nos meus cursos online. E eu não me arrependo nem o segundo da minha decisão. Foi a melhor decisão. Começar a costurar fazendo conserto. Começar a ganhar dinheiro fazendo conserto. Porque conserto é mais fácil de fazer. Todo mundo vai precisar de uma costureira para fazer conserto. Então não falta serviço. E com isso você vai ganhando segurança e crescendo cada dia a mais. Essa foi minha trajetória na costura. Agora eu te convido para vir mergulhar nesse mundo maravilhoso que é a costura. Não só como terapia, mas é uma excelente atividade para ganhar dinheiro. Todo iniciante comete erros. Nesse vídeo eu vou te falar de quatro. Acompanhe até o final e vai anotando tudinho para você não cometer mais esses erros que eu vou falar nesse vídeo. E aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Primeiro erro. Não deixa linha suficiente para começar a costurar. Então antes de começar a costurar você puxa a linha um tanto suficiente para que ela tenha um tamanho bom para não sair da agulha quando você começa a costurar. Desse jeito. Outro erro muito comum. Começa costurando bem na beiradinha aqui ó. De cima. Não pode. Todas as máquinas domésticas têm esse furinho aqui. Se você colocar o tecido aqui ó. Rente com o furinho. Quando você começar a costurar a máquina vai engolir o tecido. Então o que você faz? Começa um pouquinho mais para frente. Mais ou menos um centímetro para frente. Costura. Depois arremata. Aí você vai até o final. Porque aí ela não vai engolir mais. E o terceiro erro é começar a costurar sem arrematar. Geralmente o iniciante da costura esquece de arrematar. Vem costurando. Se você não arrematar o que vai acontecer? Quando você for abrir o tecido aqui ó. Ele vai ó. Se desmanchar. Então o arremate serve para quê? Para deixar a costura arrematada. Para ela não ficar se desmanchando. Então quando você começar a costurar. Você vem um pouquinho para frente. Depois aperta o botão de retrocesso ó. E arremata. E aí sim você vem para frente. E a costura fica arrematada. E um erro muito comum entre os iniciantes. É que começam a costurar com tecidos finos. Como setim, musseline, crepe georgette. Tecidos assim ó. Fininhos como esse que eu estou aqui. Você não deve começar por esses tecidos. Por quê? Esses tecidos deslizam. E são muito difíceis de costurar. Então comece com tecido de algodão. É o mais indicado para quem está começando a costurar. Porque são tecidos finos. E muito mais fácil de costurar. Agora deixa aqui nos comentários. Se você já cometeu algum desses erros. E aí gostou dessa dica? Quer mais dicas como essa? É só deixar nos comentários. Eu quero que eu vou trazer outras dicas para você. E se você ainda não me segue. Começa a me seguir. Porque aqui no meu perfil tem inúmeras dicas. Maravilhosas para você que está iniciando na costura. Você já foi abrir a sua casa de botão. E aconteceu isso aqui ó. E ela ó. Rebentou a casa. Está vendo? Curtou? Vem comigo nesse vídeo até o final. Que eu vou te dar duas dicas para isso não acontecer mais. E aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos. A primeira dica é você começar aqui ó. No finalzinho da casa. E até o meio. E depois fazer a mesma coisa do outro lado. Você pode colocar um alfinete aqui no final da sua casa. Desse jeito. E aí você vem e ó. E vai até lá ó. Pronto. Está vendo? Não corta. Então agora você não vai mais perder sua casa desse jeito aqui ó. Estragar a casa. É só você ou começar aqui e ir até o meio. Depois virar para o outro lado e ir até o meio. Ou usar um alfinete na extremidade da casa. Que aí ela vai travar o abridor de casa. E ele não vai cortar igual a primeira casa. Gostou dessa dica? Quer mais dicas como essa? Deixa nos comentários. Eu quero que eu vou trazer outras dicas para você. E aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você é iniciante na costura. Se você é iniciante na costura e tem insegurança na hora de costurar. Vem comigo nesse vídeo até o final. Que eu vou te dar quatro dicas para te ajudar com essa insegurança. Primeira dica. Sempre que fizer um molde, faça as margens de costura. Isso vai te dar segurança para costurar. Porque você vai saber exatamente onde vai costurar. E use um papel carbono para transferir a margem de costura para o tecido. Porque na hora de costurar na máquina, você vai saber exatamente o lugarzinho que tem que costurar. Dois. Treine a costura reta. Com exercícios para iniciantes como esse. Ou até com uma folha de caderno. Você vem costurando lentamente. Começando, arrematando e terminando arrematando. Isso vai te ajudar a ter segurança na hora de costurar. Terceiro. Pise no pedal da máquina bem levinho. Sempre que você for costurar, vá bem devagarinho. Isso vai te dar segurança. Porque você vai costurar bem devagarinho. E não vai entortar tanto a costura. Quarta e última dica. Observe que a sua máquina tem algumas marcações. Utilize essas marcações para deixar a sua costura reta. Isso vai te dar segurança na hora de costurar. Posiciona aqui, ó. Eu vou posicionar exatamente aqui onde está o 1, tá vendo? Então, isso significa que a costura vai ter margem de costura de 1 centímetro. É só pisar no acelerador, devagarinho, do jeito que eu ensinei. E vim, ó, costurando bem certinho. Acompanhando a marcação. Isso vai te dar segurança na hora de costurar. E com o tempo, você vai fazer isso naturalmente e bem tranquila. Com muita segurança. Agora, eu vou te dar uma dica extra. Sempre que você for costurar, escolha um momento que esteja bem tranquilo. Para que você não se estresse com outras atividades. Assim, você vai conseguir ir ganhando segurança pouco a pouco. Para fazer todas as suas costuras sem nenhum estresse. Agora, é só seguir todas essas dicas. E você vai ver que, pouco a pouco, você vai ganhar segurança para costurar. E vai costurar a peça que você quiser. Gostou dessa dica? Quer mais dicas como essa? Deixa nos comentários. Eu quero que eu vou trazer outras dicas para você. Gostou dessa dica?